Fala meus amigos do Green, tudo bem com vocês? Caduzinho na voz, separei 10 jogos para a gente trabalhar nesse domingão 23 de julho, meu parceiro, só palpite top, só entrada de respeito que eu separei no vídeo de hoje para vocês. Antes da gente ir para as nossas dicas, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e já deixa aquele likezão porque é muito importante para mim, fechou meu parceiro? Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para os palpites! Meu parceiro, Domingo, e eu separei aqui o que de bom para a gente? Campeonato Dinamarquês, Campeonato Sueco, Campeonato Norueguês, tem um joguinho da República Tcheca que está muito bom e Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar os palpites, quero só lembrar que o meu curso sobre a CornerProBet, que é essa ferramenta aqui que eu utilizo para analisar e montar os meus robôs de entrada, quem está no grupo gratuito sabe do que eu estou falando, só manda entrada braba para a galera lá dos meus robôzinhos e quem quiser aprender a montar bots, analisar, fazer tudo aqui na CornerPro, na descrição tem um link aí ensinando tudo e mais um pouco sobre a CornerProBet. Curso bacana que está lá na Hotmart, usando o cupom GRINS20, tem 20% de desconto para quem adquirir até o final desse mês, então corre e já adquire. Se você não conhece a CornerProBet, nos cards tem um vídeo aí falando um pouco sobre essa ferramenta e também vou deixar na descrição um link para você ter dois dias de graça de acesso dentro da plataforma, usando o nosso código para se cadastrar, fechou? Já falei demais, bora para os nossos palpites, a gente começa aqui às 9 da manhã, campeonato dinamarquês primeira divisão, AGF contra o Vigale, duas dicas e apostas para vocês nesse jogo, lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, fechou? Para esse jogo aqui família, casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,29 aqui o over 1,5 e 1,60 a cotação para o AGF ganhar. Dica de aposta personalizada nesse jogo, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, casa para vencer uma das partes, seja primeiro ou segundo tempo e mais de 6 escanteios totais, fechou? Mais um jogo na Dinamarca, segunda divisão agora, o Fredericia recebe o obro, duas dicas e apostas para vocês nesse jogo também família, vamos trabalhar aqui uma dupla chance a favor do Fredericia, ou seja, casa ou empate, ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,29 aqui o casa ou empate e 1,20 a odd aqui para mais de um gol e meio na partida. Dica de aposta personalizada para esse jogo, menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, Fredericia ou empate e mais de 6 escanteios totais, fechou? Agora aqui na Suécia, campeonato sueca, primeira divisão, Norcoping recebe o Dash Forest, vou deixar duas dicas e apostas para vocês nesse jogo aqui também. Bem, tropa, vamos trabalhar a vitória do time da casa pagando 1,60, Norcoping para vencer, a cotação está muito boa, apesar que do retrospecto ser ruim nos últimos 4 jogos, acredito nessa vitória para o Norcoping, tá? E uma segunda dica de aposta aqui nesse jogo, é ambas as equipes marcam 5, cotação de 1,67. Dica de aposta personalizada aqui, tropa, menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, Norcoping para vencer uma das partes. Agora aqui o jogo da República Tcheca, às 10 da manhã, o Slovaco recebe aqui o Sesc Boulder Jokvis, algo mais ou menos assim, não sei para onde vai a pronúncia. Família, sem falar demais, duas dicas de apostas para vocês nesse jogo. Casa para vencer, Slovaco vence pagando 1,50 ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,20. A dica de aposta personalizada aqui é, casa para vencer, mais de um gol e meio na partida. Se não bater 1,80, põe mais de 5 escanteios, que é sucesso, fechou? Mais um jogo aqui da Dinamarca, primeira divisão, o OB, recebe o Renders. Duas dicas de apostas dentro do mercado de gols aqui nesse jogo para vocês, família. Vamos estar trabalhando aqui esse mais de 2 gols e meio na partida, pagando 1,65. Ou, ambas as equipes marcam 5, pagando 1,57. A dica de aposta personalizada para esse jogo é mais de 3 escanteios no primeiro tempo. E ambas as equipes marcam, só isso já era. Agora no Campeonato Suíço, o Young Boys recebe o Lausanne Sport. Primeiro jogo aí da volta do Campeonato Suíço para o Young Boys. E a gente vai trabalhar a vitória do time mandante aí, Young Boys, para vencer cotação de 1,44. E também vamos trabalhar esse mais de 2 gols e meio na partida, pagando 1,48. A dica de aposta personalizada para esse jogo é menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, mais de 2 escanteios no primeiro tempo. E o Young Boys, para vencer, já era, meu parceiro. Dando continuidade aqui aos nossos palpites, às 12 horas temos o Sander George, algo mais ou menos assim, contra o Bodoglint. O Bodoglint que é um time que a gente gosta muito por aqui. E eu vou estar deixando 3 dicas e apostas para vocês nesse jogo. Vamos começar com a vitória do Bodoglint, pagando 1,33, jogando fora de casa mesmo assim. Acredito muito nessa vitória do Bodoglint. Jogo para mais de 2 gols e meio na partida, tendência surreal de gols nesse jogo aqui. Pagando 1,38, mais de 2 gols e meio. E também no mercado de gols, vamos trabalhar o mais de 0,5 gols a HT, para ter um golzinho já no primeiro tempo. Dica de aposta personalizada para esse jogo. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Bodoglint para vencer, mais de 2 gols e meio na partida, meu parceiro. Sim, bora para frente, que atrás vem gente, lá ele. Às 4 da tarde, o Bragantino recebe o Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro. Duas dicas e apostas para vocês nesse jogo. Na verdade, são 3 dicas e apostas para vocês nesse jogo aqui. A gente vai começar com uma vitória a favor do Red Bull Bragantino. Sim, casa para vencer, jogando em casa. É um time bem enjoado, pagando 1,95 a cotação. Está 1,80, mas está um pouco acima aí na Best 365. Você pode trabalhar também o Handicap mais 0,5. Que é a mesma coisa da dupla chance aqui. Mesma coisa da dupla chance, só que está pagando 1,27 o Handicap. Essa dupla chance até está boa também. 1,22 a cotação. E esse mais de um gol e meio na partida, pagando 1,36. Claro, se você quiser trabalhar o Bragantino para vencer, uma das partes também. Cotação entre 1,44 a 1,50. Muito boa. Dica de aposta, peço finalizada para esse jogo, meu camarada. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Bragantino ali ou empate, tá? Braga ou empate. Por ser aposta criada, a gente não consegue usar o Handicap. E mais de 6 escanteios totais e já era. Fechou? Também no Brasileirão, às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Goiás. Tropa, sem enrolar demais. É raposa para vencer. Cruzeiro vence pagando 1,60. Ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,40. Dica de aposta personalizada para esse jogo. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Cruzeiro para vencer uma das partes. Mais de 6 escanteios totais e fechou. E a gente encerra aqui também, às 4 da tarde, Campeonato Brasileiro. O Santos recebe o Botafogo. Tropa, a vida do Santos não está tão boa. Diferente aí da vida do Botafogo. Quer o líder, quer se manter líder, quer vencer. E quem sabe aí se distanciar do bolo aqui de Flamengo, Grêmio, São Paulo. Enfim, o Botafogo quer muito essa vitória jogando na Vila Belmiro. E a gente vai trabalhar duas chances de aposta nesse jogo. Uma primeira entrada que eu deixo aqui, família. É uma dupla chance. Se você quiser ir handicap também na linha de mais 0,5 a favor aqui do Botafogo. Dupla chance a favor do Botafogo. 1,25 a nossa cotação para o Botafogo não perder essa partida. Ou mais de um gol e meio aqui no jogo pagando 1,50. Se a gente for olhar os últimos jogos do Santos em casa. Sofreu gol a beça. Então muitas chances de termos mais de um gol e meio nessa partida. A dica de aposta personalizada aqui é Botafogo ou empate. Fechou? Mais de sete canteios na partida. E a cotação já vai bater acima de 1,75. É nóis. Só isso aí mesmo, tá? E esses foram os nossos palpitos e prognósticos desse domingão. Vem comigo aí para o nosso bingo do dia que está com a ódio. Uma mão com a sopa. Meu parceiro, o bingo desse domingão é essa tripla. A gente vai com duas personalizadas aqui. Duas apostas personalizadas no jogo do Young Boys com as seguintes seleções. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de três escanteios no primeiro tempo. E Young Boys para vencer. A outra personalizada é no jogo do Cruzeiro. Que a gente vai para mais de um gol e meio na partida. E Cruzeiro para vencer. E também somados com o handicap asiático mais 0,5. Mesma coisa do dupla chance. Mas aqui a cotação está bem melhor, eu te garanto. A favor do Red Bull Bragantino contra o Internacional. Cotação do nosso bingo de R$ 6,00. Aqui, né? R$ 6,01. Show de bola aí para esse domingão. Antes da gente encerrar, eu quero só convidar vocês a fazer parte do nosso grupo gratuito no Telegram. Mando várias entradas todos os dias. Pre-live, entrada ao vivo, os alerta dos meus bots. Mando de graça para quem quiser, né? Está entrando lá no nosso grupo. Escanei o QR Code aqui abaixo para estar entrando ou vai na descrição que tem o link para vocês. Fechou? No mais, boa sorte a todos que tenhamos isso nas nossas entradas. Muito obrigado mesmo de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!